Hoje aqui é o Dano Minecraft, eu vou poder comprar qualquer item que tiver dentro dessa vendinha aqui dentro do jogo, mano, sim! E eu vou poder comprar com o dinheiro que eu consegui dentro do Minecraft, então, mano, vai ser muito legal e muito divertido, então fica até o final do vídeo pra você ver tudo que a gente vai comprar! Enfim, gente, estamos aqui com essa segunda parte, porque na primeira parte a gente pode comprar qualquer item e a gente comprou vários Omnitrix nessa vendinha, né? Só que dessa vez parece que tem roupa do Homem-Aranha aqui e os poderes do Homem-Aranha pra gente poder comprar, só que tá um pouquinho caro, então a gente tem que conseguir bastante dinheiro! Bacatinho, você está pronto, meu querido, pra comprar vários itens? Mas o que você tá se escondendo aí? Eu tô me escondendo porque eu acho que é muito caro esse negócio aqui, meu! É, muito caro! É sério, a gente vai comprar agora parece que itens do Homem-Aranha, a gente tem a roupinha do Homem-Aranha no filme, a roupinha clássica e cada roupinha é 5 reais! Você fala, ah, tá baratinho, você cai, né, Bacatinho, você cai, né? Barato é difícil pra caramba! É, mas a gente não consegue os poderes do Homem-Aranha, a gente tem que pegar a injeção do Spider Power, que é poderes do Homem-Aranha! Sabe quanto que é a injeção? Quanto? 10 reais! 200 reais! 200? Cara, você sabe que é tipo assim, umas 20 vezes o primeiro levo! E pra gente pegar o lançador de teias é 15 reais! Yeah! Na verdade, o lançador bom é 15 reais, né? O lançador ruim é 5 reais, meu querido! Então, meu querido, tem várias coisas, tem algumas armas, também tem um machado que a gente pode comprar de primeiro, porque isso vai ajudar a gente! E também tem o escudo do Capitão América, que é 80 reais, meu querido! Então, é um pouquinho complicado, é um pouquinho complicado! Então, vamos lá, Bacatinho, vamos pegar aqui nossos madeirinhos e fazer espada! Mano, a torre tá temática do Homem-Aranha e eu quero ver todos os mirandos que estão lá dentro, hein! Cara, ó, eu vou chutar um que tem lá! Qual? Sei lá, eu acho que o da trilogia, do Tobey Maguire! Tobey Maguire? Mano, eu não sei, mas eu já tô vendo ali, porque essa aqui, parece a torre do Homem-Aranha do novo filme, né? Sem volta pra casa! E, mano... É verdade! Eu tô vendo ali, entendeu? Que tem o uniforme do Homem-Aranha do Maguire, né? Você vai me bater se eu falar! O quê? Eu jurava que era o Thanos ali em cima, mas é... Que Thanos, menino? É o Homem-Aranha do novo filme, né? O novo uniforme que ele vai ganhar nesse filme, entendeu? Você achou legal o uniforme? Mano, eu achei legal, só que a gente não sabe pra que ele vai servir, né? Então, a gente tem que ficar esperando pra ver o que vai acontecer, né? Então, vamos aqui já pegar as pedrinhas, o quê? Parece que ele pegou, tipo, o do clássico, não parece? Sim, sim, mano! Ficou muito, muito legal esse uniforme! É o uniforme dele misturado com uma magia, né? Mas, Bacate, fiz aqui uma espadinha pra você também, meu querido! Ah, obrigadão, querido! Tá vendo? Eu sou muito amigo, seu! Então, aqui, ó! É um amigo? Obrigada! Tô aqui perto da torre, meu querido! Tô aqui perto da torre! Então, vamos lá, querendo ser! Oiêê! Aqui, toma as espadinhas, meu querido, pra gente ir lá enfrentar os Miranaios! Vamos lá? Ai, meu Deus! Mano, a gente tem que pegar bastante dinheiro pra enfrentar o Homem-Aranha lá em cima, hein? Peraí, 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 peraí! Eita! Já vi uma ali já, hein? Quem que é, meu querido? Eu vi a roupa clássica do Miranai do Tom... Eu também vi! Mano, é a roupa clássica! Eita, é o pijama! É o pijaminha do Tom Holland, né? Que é do MCU. Mano, muito bonitinho! E também tem a roupa clássica do Tobey Maguire, mano! Que da hora! É o Aranha Humana! Sim, Aranha Humana! Sim, que ele participa da luta lá, né? Do ringue, do ringue! Mano, muito, muito toque! Maguire, a gente tem que derrotar eles pra conseguir ele. Cadê, eu pegar um? Vamos lá, eu vou pegar do Tobey Maguire! Ai, meu Deus! Peguei aqui a moedinha! Ai! Peguei a moeda, peguei a moeda! Um real! Ah, é, perigosa! Dois reais! Dois reais, dois reais! É bastante, né? Aí tem que conseguir derrotar mais! Mas, gente, enquanto a gente tá derrotando aqui, comenta aí qual que é o seu filme favorito do Homem-Aranha, qual que é o seu Homem-Aranha favorito também! Tem muito filme, hein? Tem o Tobey Maguire, tem o Tom Holland, tem o Andrew Garfield, né? Que é do espetacular Homem-Aranha! Que, pra mim... O do Abacate é espetacular! É o melhor! Mano, o Abacate gosta muito do espetacular Homem-Aranha, entendeu? E eu gosto muito dos três, eu não sei qual que é o melhor, cara. Todos são muito bons! É, todos são incríveis! Não tem, tipo assim, o melhor! Mano, todos são muito, muito bons! Eu acho que eu ficaria com o do Tobey Maguire, porque são filmes muito bons, né? Os três filmes, então... Eu peguei sua moeda? Fiquei com a minha moeda! Que pena! Vai ficar comigo agora, toma! Mentira! Mentira! Ó, vamos lá! Eu acho que o do Tobey Maguire foi o mais bem construído, né? Porque a gente vê toda a vida dele, tudo mais... E os vilões são muito da hora, entendeu? O quê? Eu ia falar um negócio, mas eu acho que eu entendo o motivo. É porque, tipo assim, no do Tom Holland, ele perdeu o tio Ben também, né? Óbvio! Sim! Mas não mostra, tipo, a perda que ele teve, sabe? Tipo, ele só perdeu e parece que a gente já superou, entendeu? O pessoal, é tipo assim, é porque a gente já viu esses três filmes, né? Então o pessoal, às vezes, não queria ver mais de novo. Só que é o seguinte... Sim! É... Eu acho que o do Tom Holland, o primeiro filme dele é muito bom. Só que o segundo não é tão bom, então... De Volta ao Lar? É, o De Volta ao Lar. Só que o Longe de Casa não é tão bom, entendeu? Então... Cara! É o da Europa, não é o Longe de Casa? Sim, o da Europa, da Europa. Cara, eu não sei, mano. Ou pra mim, o melhor é o do Robin God. E esse é o Baixadão, Ed Crane? Já toma a cara aí, hein? Mentira! Não, vou lá, vou te bater. O problema é que só tem como comprar um, é, então. Agora vai ter que juntar 80 reais pra pegar o escudo do Capitão América. Ou as arminhas, que é muito bom, hein? 80 reais, pequeno. Mano, as arminhas é boas, lembra? Na última vez que fez diferença. É a Tesla que é a melhor, não é? Sim, mano. A gente tem que comprar as roupinhas também. As roupinhas também são muito boas. Mas, mano, comenta aí, gente. Quero saber pra vocês qual é o melhor Homem-Aranha, gente. Então, pra você, é o Tom Holland? Mano, eu não sei, cara. Eu não sei. Eu fico com dúvida. Eu fico em dúvida. Mano, é que tem aquele negócio, Pedrão. Tipo assim, o do Tom Maguire é o melhor Peter. Pra o do Ender, o melhor Homem-Aranha. E o do Tom Holland? É tipo, a junção dos dois? Não sei. Mano, não sei, cara. Eu não sei. O do Tom Holland, gente, se ele tivesse crescido mais no segundo filme, seria o melhor pra mim. Porque o primeiro filme é muito legal. Crescido ou assim? Crescido mais. É muito, tipo assim, irresponsável, né? Irresponsável, que eu falo assim. Porque ele não quer virar o Homem-Aranha e tudo mais. Mas eu queria que ele fosse mais responsável com os poderes dele no segundo filme. Que no final do primeiro, ele aprende, entendeu? Então... É verdade, é. O final do primeiro filme é muito legal. Sim, do Tom Holland, né? Sim, sim. É muito, muito legal. Nossa, é incrível. Porque ele tá nos destroços lá. E ele fala, não, eu sou o Homem-Aranha, eu consigo. Não é o traje que faz o herói, sim, sou eu, entendeu? Aí ele vai lá e acaba conseguindo levantar todos os destroços, entendeu? Mas eu te falo, aquela batalha do Homem-Aranha, do Tom Holland versus o Mistério, é sensacional. Mas é legal, aquela luta bem legal. Aquela luta bem legal. Mas tudo bem. Ó, eu já peguei as madinhas que eu dei aqui. E agora eu vou comprar roupinha pra mim. Dois fatos, dois... Vou comprar roupinha aqui pra mim, deixa eu ver. Quer que você compre a roupa do Miranha? Eu vou ficar com a roupa na clássica dele, você vai ficar com a... Ó, 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 na caseira aí. Ih, não! Ó, como é que eu tô bonito? Na moral, me dá essa! Tá, você tem dinheiro aí? Coloca dinheiro aí. É. Colocou? Você tem 22 reais. Tá, mas você consegue comprar toda a roupa. Você vai dar até o pijama. Que da hora, gostei. É moderninho. E aí? Oh, gostei, hein? Olha a diferença, filho. Eu tiro a máscara, tiro os bolinhos. É verdade. Mano, eu tenho aqui, ó, as asinhas do traje. Ah, eu consigo botar. E aí? Você tem que ir no sufaquinho. Tem que ir no sufaquinho, tá vendo? E pique, cara. Gostei. Tá, agora... Olha o que lá. Vamos pro segundo level? Não. O quê? Você tá vendo meu nick? Não, eu não tô vendo seu nick. Ele é secreto por causa da máscara. Sim, só pra não tirar a máscara, ó. Aí aparece... Não apareceu o nick ainda, não. Apareceu pra mim e você, Pedro. Tá, mas vamos lá, vamos lá, bacatinho, vamos lá. Bora, 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 bora. Agora eu tô vendo seu nick. Não faz sentido. É, ué. Fugou, fugou. Tá, vamos lá. Vamos subir, vamos ver qual é. Chuta, chuta, chuta. É o Homem Aranha do Topo Magoí do Andrew Garfield. Andrew Garfield é mil, é mil. Caraca, olha esse aqui do segundo filme, que é mais bonito. Porque o do Andrew Garfield no primeiro filme é feio, hein. Gente, o Pedrão, ele enche meu saco, porque eu gosto muito do filme. Eu não gosto daquele traje do primeiro filme do espetacular Homem-Aranha. Não, eu gosto. Acho feio, acho feio, sei lá. Não, é feio, mas de todos os trajes é pior. Eu vou falar a real, gente. O Pedrão fala que parece uma bola de basquete. Parece, parece uma bola de basquete. É verdade. Aqui, aqui, aqui. Não, mas o filme do espetacular Homem-Aranha é muito bom. Nossa, é incrível. Só o uniforme. Pra mim é melhor que o primeiro. Pra mim é melhor que o segundo. O primeiro é melhor que o segundo? É, eu não gosto muito do mestre de elétrico, não. Ah, é, sei lá. É o lagarto, né, Pedrão. É muito chique a ideia. Não, mas o eléctro, assim, é muito mais da hora que o lagarto. Ah, eu prefiro muito mais o Dr. Connors de lagarto. Ah, eu prefiro o eléctro, porque o eléctro é mais da hora e tal. Mas o filme não é tão legal, não. Ah, eu não sei, mano. É tipo assim, é igual aquele... O eléctro ficou mais estranho. O espetacular Homem-Aranha, você fala que é o melhor deles. Só que se mudasse o uniforme. É, não, o uniforme ia ficar... Imagina o uniforme do Espetacular Homem-Aranha 2, do filme do 1. É, então, ia ficar top demais. Mas tudo bem, ó, já peguei bastante dinheiro. Acho que já peguei, deixa eu ver, dá cinco reais. Mano, eu tô com 20. Ai, meu Deus, 25, eu acho. Do Andrew Garfield, do 2, é muito grande a lente do Homem-Aranha, Pedro. Ah, eu acho muito legal isso aí. Eu acho muito legal. Você acha legal? Eu acho legal, eu acho legal. O que eu acho da hora é a lente se movendo quando... Ó, pra mim, o traje mais bonito dos Homem-Aranha é o do Espetacular Homem-Aranha 2, gente. Comenta aí qual que é o traje mais favorito, hein. De todos, de todos. É que eu não gosto muito de tecnologia. É, eu gosto... Eu gosto um pouquinho, assim. Tá, ó, tem 37. Será que a gente compra as arminhas, Abacate? Mano, eu quero a arminha, hein. Mano, eu acho que eu vou comprar a arminha. Ah, que é, eu te dou dinheiro, Pedro, eu tenho 10. Vou comprar a arminha, vou comprar a arminha aqui pra mim. E vamos ver se a gente consegue. Cadê? Tá com 10? Então eu vou dar o machadinho. Beleza, eu vou te dar o machadinho, vou te dar o machadinho. Beleza? Comprei aqui a espingarda e toma aqui o machadinho pra você, meu querido. Espingarda? É, a gente tem a espingarda aqui usando aqui, ó, tá vendo? Aí? Pode conseguir bastante dinheiro, né? Não, não vou dar dinheiro não, porque senão vai... Ah, é, munição. Isso é caro, muito isso é caro. Tudo bem, vamos lá e vamos ver quantos dinheiros a gente vai conseguir agora com essa espingarda. Vamos ver se vai dar bastante dano, né? Calma, calma. Uou, uou. Eita! Dois tiros, dois tiros. Caraca, Pedro. Caraca, dois tiros e já vai, ó. Pois é, já vamos ver tudo aqui pra cá. Mano, gostei, hein. Toma. Boa. Mano, já tá dando bastante dano. Caraca, a munição acaba muito rápido, velho. O quê? O uniforme que eu acho linho também é do Tobi. Sério? Tobi, eu acho muito bonitinho, tipo assim. Mano, eu gosto também, eu gosto... Ih, essa doze não é muito boa assim. Eu prefiro a do Andrew, mas, né? Ah, você prefere a do... Mano, eu não gosto muito do Tobi, não. Eu acho, sei lá, não curto muito as minhas... Qual que é a sua tia Elis? A minha tia Elis? E o primeiro lugar fica do Espetáculo Homem-Aranha 2. Em segundo lugar fica... Deixa eu ver. Do Tom... Do Tom Holland, do Tom Holland, do MCU. De volta pra casa? Aham. E em terceiro lugar fica... Deixa eu ver. A roupa clássica do Tom Holland. Que é essa roupa aqui, ó. Vermelho e azul aqui, ó. Esse pijaminho. Quê? Aham. Terceiro lugar pra mim. Sério? Esse traje pra mim é muito bonito, cara. Não, é pijama. Sim. Em quarto lugar é a Aranha de Ferro do Tom Holland. E eu tô me magoando, mas eu não vou lá pra lua. Não, eu tô magoando. Aí fica o Tom Holland, eu não gosto muito não. Caraca. É, é só o filme que é bom, né? Ai, eu fiquei sem arma. Calma, aqui... É, é só o filme, eu não gosto muito da roupa, não. Não gosto muito da roupa, não. Calma, beleza? Eu gosto porque é clássica, né? Aí, tipo assim, a do Espetacular Homem-Aranha 1 é a sua primeira opção, né, Pedrão? É, então, então. Esse é a questão. Porco morri, abacate aí. Beleza. Deixa eu deltar ele aqui. Um coração. Pelo, você bateu no outro, eu creio. Batei, peguei, peguei. Tchau, lagar! Vamos ver agora se a gente consegue comprar alguma coisa. Eu quero comprar um escudo, porque a doze é boa. Só que as munições são muito caras, meu querido. Tem R$17,00 aí, Pedro. R$52,00. R$50,00, meu querido. Tá, vamos lá. A gente tem que continuar, a gente tem que continuar, meu querido. A gente tem que continuar pra gente tentar pegar o dinheiro do Miran. Vamos pro terceiro level? Bora, eu tô com medo daquele último ali, hein, do Aranha do Tempo. Vamos ver qual vai ser os últimos do Meio Aranha, hein. Ah, 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 e é... Aranha de Ferro e do Tom Holland e do Oscar. Mano, não sei, porque eles são mais fortes, né? Eu quero esse aqui. Ah, eu vou ficar com esse aqui. Pedro! Vou ficar com esse aqui, que eu acho mais bonito. Mas do Tom Holland é mal-britão também. Não, do Tom Holland é bonitão também. Eu preferi o do primeiro filme, não gosto muito de ser preto, não. É, porque é igual, é, porque é igual, não. Mano, ai, meu Deus, ferrou. Tira um pouquinho a essência, né? Ferrou, ó o tanto de dapos que eu tô dando aí pra eu pegar 10 reais. 10 reais, 10 reais, ó. Mano, ferrou. Calma, calma. Eles são muito poderosos, cara. Eu preciso de uma... Eu preciso do escudo do Capitão América, o escudo do Capitão América. É porque aquela arma, mano, ela dá dois tiros, e cada bala é cinco reais. Ai, morri. Tá quase morrendo. Que raiva. Tá, deixa eu colocar aqui. Mano, eu não sei se vale a pena continuar neles não, hein? 80 reais. Mano, acho que não vale também, não. É muito forte, cara. Mano. Aqui é o melhor, aqui é 10 reais. Falta 20... Falta 10 reais, então. Falta 10 reais pra gente pegar. É, é 10 reais, hein? Pronto. Vamos pegar aqui nesses milagres do segundo andar, que a gente consegue pegar... É, eu tinha 10 reais. Não, sim, mas então, com seus 10 reais, faltam só mais 10 reais, entendeu? Ah, eu vou pegar aqui no começo. Vamos pegar aqui? E, mano, eu não sei, gente. Ó, eu tô com muita expectativa pra esse terceiro filme deles voltarem, entendeu? Então, comenta aí, vocês acham que eles vão voltar? Mano, eu acho que hoje que esse vídeo tá saindo, saiu o segundo trailer. Ou vai sair ainda, tá? Na terça, né? Sim, terça-feira, a gente tá gravando esse vídeo, gente. Ai, meu Deus, meu amor, minha espada quebrou. Hoje é sábado, gente. É, então, hoje, pra quem não sabe, é sábado pra gente, entendeu? A gente tá adiantando um vídeo. Então, terça-feira, talvez vai sair o novo trailer. Talvez não, tá confirmado, parece, que vai sair o segundo trailer, né? Vai sair num evento. E aí, Pedro? Então, quero ver se vai sair. É legal a galera comentar. Aí, você já viu o trailer, o que acharam, né? É, então, se saiu, gente, comenta o que você achou. Se não saiu ainda, fica ligado aí que vai sair já já. Abacate, você tem quantos reais? Eita, Pedro, eu tenho quatro reais. Ah, faltam... Eu peguei as moedas, ia. Ah, não, dá pra pegar. Dá pra pegar, mano? Aí, boa, boa, boa. Mano, eu tô sem arma, minha espada quebrou. Minha dor não dá dano. Meu Deus do céu, as pessoas estão sendo cuidado. Tá, agora... Já tem o quê? Já tem o quê? Já tem o quê? É, eu falo. Ai, a combinação! Ó, 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 toma na cara. Tem que fazer aquela ceninha lá, Pedro, que ele pega o escudo e fala. O quê? E aí, galera? É, e aí, galera? Rui, galera. É assim, Rui, galera. Mano, vamos lá. Abacate, porque esse escudo aqui, ele dá dez de dano. Ixi, não tá bom, não, hein? Ah, mas você joga, Pedro, é bom. Sim, ele joga, mas não assim. Eu acho que não é bom de continuar pro terceiro, não. A gente fica aqui no segundo mesmo. Sim. Aí, a gente tem que continuar no terceiro, meu querido. Porque é mais rápido, é mais rápido. Ah, é rápido. Não, sim. Mano, dá hora, hein? Gostei. Tá dando? Ó, tá por favor. Ô, Pedro. Oi. O que você tá do trailer? O que você espera? Mano, do trailer, eu espero que apareçam o Tobey Maguire e o Andrew Garfield. Será que eles vão aparecer no trailer? Mano, eu acho que eles vão aparecer. Eu acho que eles vão aparecer. Não vai aparecer no rosto dele, mas eu acho que vai aparecer meio que a sombra deles. A sombra deles com a musiquinha. Eu acho. O que foi? O que foi? Ai, eu tô ansioso. Mano, o Abacate quer ver muito o Andrew Garfield, velho. Eu quero também ver muito o Andrew Garfield, sério. O cara é o melhor herói de todos pra ver. Mano, eu não sei, mas os filmes que eu mais me divirto vendo, eu acho que é o do Tobey Maguire, gente. Eu não sei. Tipo, eu acho que é porque os filmes são muito bons. O primeiro, ele é bom. O segundo, ele é incrível. Eu acho que o do Tobey Maguire é mais emocionante, é mais divertido. O do Andrew Garfield é mais emocionante, questão de batalha. Porque aquela é a Batalha do Electro e Verdão. Ah, não. A Batalha do Electro é legal. A Batalha do Electro é muito legal. E toca até uma música, não sei. Mas, cara, a do Tobey Maguire contra o Doutor Topos é muito boa. Do Dois, né? Sim, sim, sim. Nossa, incrível. Mano, é um dos melhores filmes do Miranha pra mim. É que agora eu morri. Ai, morri. Nossa, quer? O Tobey Maguire do 1 é contra o Homem-Areia e o Duende Verde, não é? Não, o primeiro filme é contra o Duende Verde. O segundo filme é contra o Doutor Octavius. E o terceiro filme é contra o Homem-Areia, o Venom e o Novo Duende Verde, entendeu? Ah, é o terceiro. É, o terceiro é bastante coisa. A galera não gostou muito, né? Sim, o terceiro a galera não gostou muito, mas é um filme legal. É um filme legalzinho. Você sabe por quê? Porque a galera não gostou? Ah, é porque ficou muito vilão, né? Ficou muito vilão e o pessoal ficou muito barulhado. É, muito vilão é um... Mas, tudo bem. Ó, eu já peguei aqui. A gente tem que pegar 20 notas de 10 reais pra gente pegar os poderes do Homem-Aranha, hein? Tem 5 notas de 5. 5 notas de 5? Caraca, boa. Mano, eu tô bem aqui. Eu tô bem aqui. Ó, é igual o dinheiro pra mim, pra você? Mano, é igual, é igual. Ah, então eu posso colocar aqui? Pode colocar, pode colocar, meu querido. Pode colocar. Mano, a gente tem que juntar com 400 reais. 400? Sim, a gente tem que juntar com 400 reais. Se nós dois quisermos pegar os poderes, entendeu? Não, só você. Por quê? Porque eu não gostei da Aranha, não. Na verdade, a gente vai pegar um poder, Ibacate, a gente vai ficar muito forte e vai conseguir derrotar esses Homem-Aranha aqui mais fortes, entendeu? É verdade. Então vai ser muito fácil. Aqui, beleza. Ou o quê? Você quer ir lá pra cima de uma vez? Lá em cima? Não, não, não. Não dá dinheiro não, meu querido. Ah, não dá? Eu achei que você lá dava uns 400 mil reais. Tá louco? Pedrão, era só aí que você focar. Aí, beleza. Não, relaxa. Só falta mais 10 moedas aqui, 10 notas de 10 reais, que a gente consegue pegar alguns poderes esses Homem-Aranha e nisso a gente vai conseguir, talvez, derrotar esses Homem-Aranha aqui em um hit, entendeu? Um hit? Será? Sim. Tomar dano a gente não vai tomar dano, não. É você. Você vai ter que, tipo, você é... Sim, eu vou formar dinheiro pra você, entendeu? Eu vou formar dinheiro pra você. Que a gente nem pegou ainda o nosso lançador de teia, entendeu? Tá, pega. Na verdade, o lançador de teia é 15 reais, né? 15 reais o lançador de teia é bom, os 5 reais o lançador de teia é ruim, entendeu? É que alguns não tem, tipo, a teia elétrica, esses negócios, entendeu? A teia elétrica é bom. Sim, a teia elétrica é muito boa. Calma, aqui, beleza? Erei? Beleza, ó, tô aqui, falta só mais 6 notas pra mim. Ai, beleza. Beleza? Porra, mas tem hora que eles ficam mais fortes, eles ficam, tipo, em casa comigo, eles ficam mais fortes. Aí, pô, beleza, 5. Pera. Você tem quantas moedinhas, notas de 10 aí? Ó, tem 125 reais na máquina. 125, beleza. Então, a gente tá quase conseguindo, beleza? Quase, hein? Eu acho que mais uma notinha derrotada eu consigo, hein? A gente tem 215, 215. 200 reais, não, 200 reais já tá bom. Não, mas só pegar a teia, piso. Sim, não, mas isso aí a gente pega depois, quando a gente pega os poderes, entendeu? Que a gente vai ficar poderoso. Tá, tudo bem. Eu acho que eu já consigo comprar, mas eu vou lá pra baixo e vamos ver se eu consigo comprar os poderes do homem. Que ódio! O quê? Caiu de novo? Puxa muito forte! Puxa forte, puxa forte, relaxa. Puxa forte. Tá, vamos lá, vamos lá, dá licença aí. Obrigado! E... 195. Aaaah, peraí! Falta 5 reais. Fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Vou te ajudar, vou te ajudar. Vamos pegar aqui as moedinhas aqui embaixo, bacatinha, hein? Pegar as moedinhas aqui, calma. Não! É, a moedinha é mais fácil, né? Dois... Quatro, vai. Quatro. Uma moedinha só. Te dou aqui, te dou, te dou. Aí, beleza. E... Seis reais. Vamos lá. Agora a gente consegue. Pegue a moeda, pegue a moeda, relaxa. Uhu! Aqui e vamos ver. Ai, meu Deus. Agora eu vou ter os poderes e eu consigo comprar um Spider Power! Boa! Agora eu tenho um Spider Power! Pou! Peguei os poderes. Pera aí, Guedes, velho! Você viu o chat aí? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Deixa eu freio o tio, velho, vai. Tá bastante dano? Eita... Ah... Nossa! E aí? Ficou dois de coração. Tá vendo, né? Mano, eu já pulo alto já. E agora vamos ver os poderes do Homem-Aranha. Encontro os últimos lá e vamos ver se a gente consegue dançar em um hit. Eu acho que não um hit, mas vamos ver. Vamos ver. Um, dois, três, quatro... Quatro hit. Quatro hit, quatro hit. Quatro, vai. Beleza. E eu nem dou muito dano, hein? Mano, eu consigo bater rápido. Ah, eu consigo bater rápido. Consegue? Só que eu acho que é mais devagar. Pedro, joga o escudo, joga. Eu acho que é mais dano, não é? Não, 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 não. É, eu tenho que bater devagar mesmo. Mano, só que eu não preciso bater tão devagar. É bem rápido. Vai, você tá com risca já? Mano, eu perco um coração só a cada hit deles. Quinto. Beleza. Vai, vai. Boa. Mas eles são muito fortes, hein? Pedro, eu quero ir lá em cima ver. Você quer lá em cima ver? Eu tô ansioso o que você faz. Eu tô ansioso. Mano, a gente tem que pegar os poderes pra você também. Pegar as teias. O que você acha? Por que eu tô com nada, né? Eu tô só com uma setinha de Kreebettles. Então, você tem alguma… Você pode ir farmando lá embaixo também, né? Dinheirinho. Poder eu poderia, né? Então vai lá embaixo. Forma as moedinhas lá. Não, eu vou farmar então. Vai lá? Tô indo. Ô, Pedro! Vai lá. Você tem algum poder pra mim? Não, ainda não. Não tem nada, meu querido. Nenhuma arma. Você tem escudo. Meu filho, eu vou formar a moedinha aqui então. Vai formar a moedinha? Forma a moedinha aí que ajuda um pouco, entendeu? É muito difícil, mano. Eu sou muito fraco. É, relaxa, relaxa. Isso aí a gente vai melhorar daqui a pouco. Ó, eu preciso pegar 20 notas de 10. E assim já consigo pegar os poderes pra você. Ainda vem acontecendo. Boa, boa. Quanto? Já tenho 10, já tenho metade. Só nesse tempo… Só nesse tempo… Só nesse tempo eu já consigo pegar nada. Esse Spider Power, esse poder de Homem-Aranha é forte pra caramba. É forte, é forte, é forte. A gente vai conseguir bastante poder, entendeu? E assim a gente vai conseguir derrotar o último Homem-Aranha aí. Pera aí. Você não sabe quem está com 10 moedas? Quem está com 10 moedinhas? Ah, sou eu. É, 10 moedinhas. 5 moedas. 5 moedas. 5 moedas. 5 moedas. 5 moedas não, dá 10 reais. É 12 reais cada moedinha. E aí, pô, eu vou dar 12. Calma, aqui… Ai, morri. Agora morri. 10 reais cada moedinha. É, tá doido. É, 2 reais cada moedinha. Ah, tá. Aí, a gente tá com 155. Olha isso, é muito mais rápido. E aí? É, tá vendo? Muito mais rápido, querido. Tenta jogar o escudo, Pedro. Acho que dá mais dano. Ele rebate. Jogar o escudo? É, ele rebate, amigo. Tenta. Ai, meu Deus. Não dá dano nenhum. Uhum. Não dá dano nenhum. Ó. Eu vou ficar vendo você. Acho que a gente ganha mais dinheiro. Não dá dano, não. Então bate, doido. Vai, vambora, vambora. Mano, eu preciso pegar 5 notas isso aqui. Vem. Beleza, boa. Ah, eu vou subir lá em cima pra ver. É? Você quer ver o novo trágico? Eu quero ver. Oh, eu quero ver. Vai ficar aí, vai ficar aí, hein. Beleza, beleza. Eu preciso pegar só mais 5 notas. Calma, 2, 3, 4… Boa, boa, boa. 5, 5, 5… Beleza, toma aí. Vai lá comprar seus Spider Power, meu querido. Uhuuu. Vai embora. E agora, eu vou formar aqui mais 20 pra eu poder comprar os lançadores de teia, meu querido. Vamos lá. Tem 2 que a gente tem que comprar aí, Betrão. 2, 2, 2. Beleza, 10 e… Cadê 20? Vamos lá, 20. Vai, beleza. 20. Beleza, comprou os Spider Power? 200 reais, 200 reais. Comprou os Spider Power, cara? Comprei. Ai, eu comprei. Boa, 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 boa. Agora toma os Spider Power aí, que agora a gente tá bem poderosos. 2 e 5. Pronto. Não, vem cá, Betrão, vem cá. Calma, deixa eu só fazer um negocinho aqui pra combinar. Olha pra mim aqui. Calma, vou combinar aí. Olha pra mim aqui. Ah. Ya. O que é? Ei, ei. Ya. Ah, você tá subindo a parede. Tô, macaco. E aí, eu tô subindo aqui também, tá vendo? Vamos lá, que da hora, mano. Vamos lá, vamos lá. É muito top, mas toma aqui, meu querido. O que é? Já que você tá com trase antiga, você vai ficar com um lançador antigo. Ah, eu achei que você ia me dar um novo. Aê. Já te dão contigo, macacinho. Vou te dar um novo aí. Tá, agora como que eu coloco o lançador? Aqui do lado. Como que eu coloco o lançador? Mano, você tem que entrar no Game Mods, Pedro. Tem que entrar no Game Mods? Deixa eu te dar Game Mods. Pronto, vai. Tá, vou dar Game Mod 1 aqui, vamos lá. Mano, ali não dá pra colocar os lançadores. Agora eu coloquei. Quer mais ver, vamos lá. Aí, pronto. Agora bora, agora bora. Mano, gostei, hein. Só que agora a gente vai fazer isso aqui. Pera aí. Não tem nada no meu. Meu Deus. Eu passei reto. Meu Deus, Pedro. Como é que eu saio dessa teia? Aí, é só bater no ar. Bate no ar. Iiu! Cadê você? Eu tô aqui, olha aqui, olha o que eu vou fazer. Onde você tá? Aqui na frente, da torre. Ah, tô vendo. Deixa eu ver. Aqui e aqui. Ah, nossa senhora! Caraca! Eu acabei um pouquinho errado, hein. Não, tá certo. Vamos lá, macacinho, eu vou te ajudar. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Iiu! Vai, vai, vai. Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Por quê? Vem cá que eu vou te ajudar a subir lá em cima rapidinho, hein. Como? Fica parado. Vai. Ei, de choque, Pedro. Ai, não. Calma que eu cortei errado. Corte errado. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Eu vou conseguir. Aí, beleza. Pegou. Vai lá, vai lá pra morrer. Ah! Nossa, pega! Caraca! Eu falei, eu não sei o que eu ia conseguir, tá vendo? Agora, vamos lá? Na moral, você botou meu voto. Vai, 3, 2, 1. Mano, essa roupa tá muito da hora, velho. Vamos lá. A gente tá aí. O quê? Ele é forte, ele é forte. Muito forte. Ele tá exigindo nós, ó. Ai, meu Deus. Vai, vai. Calma, vai. Eu vou morrer. Meu Deus! Meu Deus! Eu tô aqui na metade da minha vida agora. Calma. Que bicho forte do cão. Mano, ele é muito forte, né? É, um surascado. Pera, pera, pera. Vai dar certo, Pedroão. Vai dar certo. Eu vou morrer. Modo Homem-Aranha Supremo. Morrer, cara. Pedrão, ele é mais forte que o Thanos. Pedro, ele é mais forte que o Thanos e a Manopla. Beleza. Ele é mais forte que o C7 se disse inteiro. Vai. Não! Ele quebrou a sua armadura. Derrotei! Ele quebrou a minha armadura, pô! Derrotei! Uh, uh, uh. Rua rápido, hein. Ai, que errei o escudo. Ah, ô. Vem cá. Vem cá. Mano, que raiva. Pera. Pera, eu vou tentar te puxar. Toma na cara. Toma na cara. Meu negócio na esquerda, hein? Toma na cara. Ai, me deixa quieto. Que ódio. Pra você puxar alguém, você tem que colocar taser. Ah, só que não tem taser. Eu não tenho taser. Você tem. Nossa! Entendi, entendi. Eu vou morrer pelo tiro. Ah, eu morri pro taser. Eu morri pro taser. Mas, enfim, gente. É o seguinte. Esse vídeo é uma folha aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa muito like. Comenta embaixo. Até amanhã. Tchau. Tchau.